Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduard, setorizador do Atlético Paranaense. Eu tô aqui pra mais um vídeo, mais um boletim informativo pra você, torcedor do Furacão, ficar informado de tudo o que acontece de mais importante no dia a dia do Atlético. A gente retorna aqui pra falar um pouquinho do mercado atlético, né? Mercado que segue um pouco devagar, né? O torcedor tem dado uma cornetada nas redes sociais, mas o mercado deu uma esquentadinha aí, principalmente se tratando de um jogador, um jogador que pode retornar, né? E a pergunta que fica, Pablo irá retornar ao Atlético, né? O atacante Pablo, que foi negociado com o Furacão, né? É um jogador da base do Atlético, foi fundamental na conquista da Copa Sul-Americana em 2018, foi negociado com o São Paulo, no São Paulo acabou não indo tão bem, tem contrato com o São Paulo ainda até o final, de 2023, né? Então, jogador que é mais um jogador que o São Paulo não pretende usar, né? Foi sondado em outros clubes, né? O São Paulo tentou emprestar ele pro Ceará e pro Santos, mas nos dois casos o Pablo não quis, né? Os clubes estavam acertados, mas na hora de acertar com o jogador, o jogador optou por não ser negociado. E o Pablo sinalizou que ou ele é aproveitado no São Paulo ou o único desejo dele é ser emprestado, ser negociado com o Atlético, retornando ao Furacão, né? Então, o Atlético entrou em contato com o São Paulo, né? Pra saber, olha, então, como que anda, né? Como que o Furacão pode fazer esse empréstimo e tal? Vale lembrar, né, que o São Paulo, né, trouxe, o São Paulo primeiro, quando buscou outros clubes, né, buscou, assim, um empréstimo sem, um empréstimo sem, sem propriamente um valor pago a mais e uma divisão de salários. Mesma coisa com o Ceará e com o Santos. O Atlético falou, ó, se for nesses moldes, me interessa. Aí o São Paulo meio que deu a entender que não queria, queria uma compensação financeira maior para ter o Pablo, ou até mesmo que o Atlético pagasse o salário integral, e o Atlético falou, não, desse jeito não me interessa tanto e tudo mais. Pediu uma igualdade de tratamento, assim como o contrato oferecido ao Santos e ao Ceará. A outra, mas uma questão que chegou, que chamou mais atenção, é o interesse do Pablo de retornar ao Atlético, e inclusive, né, a informação que foi trazida pelo André Hernandes do Sport TV, é que o Pablo poderia abrir mão do contrato que ele tem com o São Paulo, né, esses dois anos de contrato, somando salários nesses dois anos que ele ia receber do São Paulo, seriam cerca de 15 milhões de reais em dois anos que ele iria receber do São Paulo, ele poderia rescindir esse contrato, o São Paulo ficaria apenas de pagar os salários atrasados que tem desde 2020 com o jogador e alguns salários, e ele estaria livre no mercado, assim ele poderia assinar um novo contrato com o Atlético. Então, o São Paulo meio que estuda essa possibilidade. Talvez essa seja a maior, a principal chance do Pablo retornar ao Atlético, seria justamente retornar como um agente livre, nem tanto como um empréstimo. Então, São Paulo, o Atlético meio que aguarda essa decisão um pouquinho mais distante, enquanto o Pablo tenta sua rescindão com o São Paulo. Assim que essa rescindão acontecer, o Atlético vai atrás do Pablo e pode assinar com um contrato sem depender um valor estipulado, né, então, basicamente, poderia não fazer um contrato com um salário que se enquadra nos moldes do Atlético, do Atlético, sem... Porque o salário hoje atual do Pablo é talvez o dobro do teto salarial do Atlético, né, então, um salário bem mais alto, o Atlético não conseguiria pagar esse salário inteiro sozinho, né. Além do Pablo, né, o Atlético procura outros atacantes para ela, outros atacantes na janela de transferências, né. A procura para o atacante não está tão fácil, né. O Atlético sondou a situação do atacante Victor Sá, né, mas a informação trazida pelo canal Três Pontos é que a negociação do jogador que está lá nos Emirados Árabes não teve sequência, né, então, o jogador que depende do Aljazeera deve permanecer na equipe. Outro nome do Atlético chegou a fazer proposta, né, o futebol atacante Thomas Coelho, que atua no Red Bull Bragantino, né, mas pertence ao Atlético Tucumã. O jogador recebeu uma oferta do Atlético, também recebeu uma oferta do próprio Red Bull Bragantino e seus empresários alegam que ele tem mais ofertas da MLS, então, um jogador que tem bastante concorrência e a proposta do Furacão já foi apresentada há alguns dias e não teve um retorno, né, então, justamente por essa demora, também é uma negociação que já era tratada difícil, né, porque é um jogador jovem, com bastante potencial, né, fez uma boa temporada pelo Red Bull Bragantino, né, então, por essa proposta estar na mesa parada há muito tempo, provavelmente o Tucumã ou os empresários ou atletas não querem, né, não gostaram tanto da tratativa do Atlético, ou querem jogador em outro lugar, então, não andou essa negociação. Então, o mercado para atacantes do Atlético segue se movimentando, buscando atacantes de lado de campo, principalmente, né, porque entende que na camisa 9 já tem bastante jogadores, ainda mais negocia com o Pablo também para esse setor, então, anda um pouco devagar nesse sentido, o Atlético busca alguns nomes, mas o que buscou é que a gente trouxe formação, tanto o Vitor Sá, tanto o Thomas Coelho, hoje, o Thomas, o Vitor Sá, basicamente, descartado, e o Thomas Coelho quase que descartado, né, então, essas coisas estão andando bem devagar, então, o Furacão vai se movimentar no mercado atrás de outros nomes, né, o Paulo Autuori, que tem também agora a chegada do Ricardo Gomes, vão atrás de outros nomes de lado de campo. Se você quiser saber mais sobre Pablo e tudo do mercado atlético, tudo do dia a dia do Furacão, elenco de aspirantes, tudo, vai lá em esportesmundo.com.br, para o Atlético, lá você vai ficar informado em tudo o que acontece no dia a dia do Atlético, quer saber mais sobre futebol e esporte em geral? Vai nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, segredo e Twitter, arroba o portal NM, assim você vai ficar informado de tudo o que acontece no dia a dia, do futebol e esporte em geral. Muito obrigado, galera, até uma próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho